Em muitas vezes procurei tentar achar onde eu errei Em coisas que nem tem porquê Aquela vez perguntei você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber Tem hora que é melhor esquecer Espero te amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa mais não tem como voltar Eu não vou mais me importar Pois a paz não espera mudar Quem sabe a gente ainda pode se entender Pois que me compõe as palmas Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Porque a gente sabe que na noite o frio é quente Que é de um acende Até se nos dá pra te chegar no leãoção Fazendo o proco pro É feira, eu sei Amanhã já vai virar se acredit Que lá tem chumbuente Complicado e bem feitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folia Punei de faces Ainda vou te levar Pra outro lugar Além do sol, do mar Onde eu possa te ver Te amar E o tempo vai ser maior Não te quero assim tão longe Tanto Quanto céu e o mar Quero ter você mais perto Certo Pronto pra te amar Pronto pra te amar Pronto pra te amar Pronto pra te amar